Entrou o Rionas, Blue Mag, Massa entrou também, é festa. Pra Hector, Blue Mag atrás de mim. Ó, atrás de mim aqui tá o Massa já. Blue Mag eu matei. Então, Rionas tá voando pro Pit. Mateu, ai, ressato, nossa. Hector já, quase não. Debufei o Massa, debufei. Mordo, praia da segunda vida. Nossa, ele gastou um pote, Blue Mag chegou. Conseguiu pra, sei lá. Ah, jogo, é, pronto, acabou. Alegria! Alegria! Alegria, chegaram atrasadinho. Ué, ainda bem que eles tem um problema com o relógio. Ué, como é que eu acertei ele no imune, meu Deus? Não me abandonem, amigos, não me abandonem. Ele, ele quer ter 480, mas ele não tem. Eu vou ficar aqui pra ver se eu consigo fazer o Massa apagar lá, pedi. Nossa, olha a tropa, viado. Caramba, boneco todo bugado aqui, mano. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Cross, que tem os pacotes com melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também, você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto, ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.